Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês os perfumes da casa Calvin Klein, né? Os que eu tenho na minha coleção e eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar o nome de todos esses cheirosos aqui no box de informação e desde já peço perdão, né gente? Pela pronúncia, tá? Mas eu irei deixar o nome de todos os perfumes aqui, ó, no box de informação, tá bom? Se vocês querem um pouquinho mais de resenhas desses cheirosos, me segue lá no Instagram, perfumaria de madame, tá bom? Porque lá eu gosto de compartilhar com vocês resenhas, né? Ali é um diário, digamos assim, de todos os perfumes que eu tenho na minha coleção. Bom, meus amores, vamos começar. Provavelmente eu irei dividir o vídeo em duas partes porque realmente são muitos perfumes, ou até mesmo em três partes, não tenho certeza, né? Bom, a casa design, né, Calvin Klein, tem em torno de 181 fragrâncias na base. A edição mais antiga foi criada em 1978 e a mais recente no ano de 2022, né? E provavelmente eles já estão aí lançando a edição 2023, né? Como sempre, ali no verão, né? Então já estou ansiosa, esperando esse cheiroso, né? Então vamos começar, gente. Eu vou pegar assim, tudo misturado, digamos assim, né? Vou começar com esse queridinho que eu sou apaixonada, que é o Obsesset, de Woma, né? Foi o Woma, Calvin Klein. Esse perfume é divino, divino mesmo. Nossa! Que perfume gostoso! Esse floral aqui, gente, tem uma lavanda tão linda e ele tem uma fixação boa na minha pele. Os perfumes da Calvin Klein, a maioria são compartilháveis, né? E esse daqui é um deles, né? E esse daqui faz bonito, gente, faz bonito mesmo. É um perfume aí, primavera, verão, outono e inverno. Isso é na minha opinião. É um perfume hiper, mega confortável e alegre. Eu ainda não apliquei o perfume do dia e já quero ele, hein? Enfim, já quero aplicar ele, hein? Mas enfim, ainda tem muitos cheirosos aqui que eu quero compartilhar. O próximo é esse daqui, ó. É o Calvin Klein Beauty. Esse perfume aqui tem umas flores brancas tão perfumadas. Tem um toque doce nele também, que vem das flores. É muito bonito também, muito agradável. É um perfume, assim, bem elegante e combina com qualquer ocasião. Bem elegante mesmo esse perfume é. Aí eu tenho um que vai na mesma vibe desse, do Calvin Klein Beauty. Porém, ele é bem mais suave e tem um toque, assim, de atalcadinho. Atalcadinho de menininha. Muito lindo esse perfume. O frasco também é lindo. É o Cher Beauty Essence. Gente, o talquinho desse perfume é fora do normal. É um perfume tão confortável, tão gostoso. É um perfume que eu gosto de usar pra dormir, pra ficar relax, né? E até mesmo para treinar. É isso mesmo. A maioria dos perfumes, assim, que eu tenho da Calvin Klein, eu uso para treinar. Mas esse daqui é um cheiro tão confortável. Na hora de fazer, assim, o abdominal, deitadinha, me dá vontade só de ficar cheirando o perfume, sabe? É, assim, queridinho. Eu gosto dele. É um perfume, assim, conforto, sabe? Conforto mesmo. Paz, me traz, assim, uma paz. O próximo que eu tenho aqui, ele é um amadeirado, almiscarado. Mas, na minha opinião, ele é aquático. 100% aquático. É um perfume tão bonitinho. Olha isso, esse frasco, que lindo. Calvin Secantio. Olha, ele é assim. Muito lindinho mesmo. É um perfume também bem praiano. Bem, assim, pra acalmar o olfato. Lindo. O próximo, eu tenho esse lindão aqui. Que é um cheiro, assim, de verão. Eu me remeto àqueles campos de girassóis, sabe? Coisa mais linda. É o Contradiction. Ele é assim. Esse meu é o segundo, gente. É o segundo. Que perfume bonito. Que perfume. Quem gosta de perfumes, assim, que vai na vibe do Sunflower. Da Elizabeth Yarden. Porém, com um toque mais aquático. Mais diurno. Esse daqui. Que perfume cheiroso. Delicioso, viu? Mas quem gosta, assim, de uma vibe, assim, de perfumes aquáticos. Florais. Com uma pegada vintage, sabe? Lindo. Tenho este daqui. Truth. Calvin Klein. Acho que é isso. Olha, ele é assim. Esse daqui eu já tive um grandão já. E usei pela metade. Depois. Uma amiga gostou. Eu desapeguei. Desapeguei e adquiri esse daqui. É um perfume também muito gostosinho. Nossa. Logo de saída, ele tem uma lavanda, assim, que lembra bem a lavanda seiva de alfazema, sabe? Mas depois ele vai para um floral branquinho. Então, tá aqui ele. Isso é o que eu sinto, gente. É o que eu sinto. Muito gostoso. Esse daqui é poderoso. Gente, esse meu é pequenininho. É um tituquinho. É 15ml, se eu não me engano. 15? Ou é 20? É 15. Mas só isso basta, sabe? Que é tchá-tchá, só. E no inverno. Não. É um perfume assim, é o pai dos vintage. Né? É um perfume bem... Cheguei chegando. Esse daqui é o Obsession, de Calvin Klein. Olha o meu como é pequenininho, gente. Lindo. Um xodão. Já tive o grandão já. Usei pela metade. Alguma coisinha. E aí depois repassei, né? Mas enfim. Daí eu pego tudo de novo, gente. Eu não sei por que eu desapego dos meus perfumes, né? Eu tenho que parar com isso. Ah! Aí eu tenho esse daqui. Que é... Tem que dar uma limpada, né? Que é o... Secret Obsession. Olha isso, gente. Que lindo. Que lindo. Ele também é um perfume bem inverno. Inverno, na minha opinião. Não ia passar perfume, mas enfim. Bem invernal. Super, super amadeirado. Bem noturno, sabe? Um perfume assim que você... Quer marcar presença. Bem floral. Amadeirado. Bem gostoso. Tá aqui. Tá aqui. Ó, é... O Obsession Secret. Esse frasco é divino, né? Olha isso. Ah, eu tenho um queridinho aqui que eu... Quando eu pego pra usar, gente, eu tomo banho. Que é o Eternity No. Outro perfume que tem lavanda e a caída. Tem uma lavanda assim maravilhosa também. Docinha. Hum... Bem docinha também esse daqui. Esse daqui já vai na vibe dos perfumes doces atuais, né? E é maravilhoso. Olha isso. Olha isso. Esse daqui vai para os perfumes assim que eu preciso finalizar. Quando alguns perfumes meus estão aqui, ó. Um dedinho, eu já coloco já pra... Bem assim, em destaque pra mim usar com mais frequência. Porque os perfumes nessa volumetria tendem a se estragar mais rápido, meus amores. Tá bom? Aí eu tenho um lindão aqui que é a cara do verão, minha gente. Isso é... Isso é... É fato. É a cara do verão. Eu tenho ele na volumetria de bolsa Calvin Klein One, né? CK One. Eu tenho esse daqui de bolsa. E tenho esse grandão aqui, né? Calvin Klein. Esse perfume aqui no verão, você consegue pegar com um precinho baratinho. Você ainda ganha uma toalha de praia. E você ainda ganha uma bolsa de praia. Ou você escolhe, né? Ou um ou outro. Isso é fantástico, minha gente. Eu compro em torno... Eu pago em torno de 20 a 30 euros, né? Então... Às vezes tem até de 15 euros, né? Então vale super. Esse daqui tem 200 ml. Usa eu, o marido, o filho, o papagai. Todo mundo usa esse perfume aqui. É um perfume que eu deixo... Pra vocês terem uma ideia, eu deixo na escada. Na escada, né? Pra... O menino é pra escola, passa. O marido vai dizer pra onde, já passa. É... Às vezes eu passo de... É desse jeito, sabe? Eu deixo... É um perfume que fica na beirinha da escada. Porque eu já levo o filhote pra escola, já. E... Já vai perfumado com... Seca One. Eu tenho esse lindão aqui, que é o... Minha mãe tem também. E eu... Esse daqui, provavelmente, eu irei desapegar. Porque eu quero um pequeno, gente. É muito perfume aqui. É 150 ml. 150 ml tem nesse perfume aqui, ó. Mas ele é tão gostoso. Porém, eu tenho uma mão pequenininha, entende? Então, não é fácil. Ele já caiu várias vezes da minha mão. É... Na hora das pressas, sabe? Tchá, 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 tchá. E ele cai. Eu tenho que aplicar assim, segurando. E ele é muito grande, sabe? 150 ml tem nesse perfume. E eu paguei menos de 20 euros, né? Faz um tempinho já. Já tá usadinho, já. Então, tá aqui. Seca, hein, tchú? Acho que é isso. Se não for, relevem. Esse daqui é... Também é outro queridinho. A maioria são, né? Todos são, gente. É o Calvin Klein Woman. É um perfume, assim, que vai na vibe dos perfumes de modinha atualmente. Ai, que delícia. Que delicinha, que delicinha. Olha, às vezes eu faço misturinha com este, este daqui com este. E fica aquela coisa, aquele cheirinho de jujubinha, doce, floral. Que delícia. Esse frasco é lindo, né? Olha. O próximo, mais um e vamos para a segunda parte. Meus amores, por onde? Vamos começar. Esse daqui. Que é outro perfume que eu amo, que tem uma pegada de perfume aquático. Vintage. Solar. Verão. Esse daqui. Ele só não é fácil de abrir. Mas, quando eu uso, nossa, é aquela mesma coisa. Vai na vibe do Sunflower, que eu amo, da Elizabeth Arden. Um toque aquático maravilhoso. Cheiro de pele bronzeada. Ai, gente, que delícia. Eu amo esse perfume. Eu amo, gente. Principalmente para usar em dias de sol, dias quentes. Nossa. Tem uma vibe, assim, o cheiro de melão. Eu acho que tem melão. Não tenho certeza. Mas, eu gosto desse perfume. Eu gosto. E é isso. Vamos para a segunda parte, meus amores. Fiquem aqui comigo. Tchau. Tchau.